Música Imagina um clássico de Playstation 2 voltar para a nova geração de consoles Totalmente um remake O novo game Possível Black 2 Então jovens, no vídeo de hoje Eu trago um vídeo aqui para falar a respeito desse game O possível Black 2 Que poderá ser anunciado esse ano Ou não em 2019 Ou daqui para frente Então jovens, vamos lá Bom, possivelmente amigos Já teremos aí um novo Black 2 Sendo escondido em desenvolvimento Que poderá ser anunciado em breve Bom, a EA não se pronuncia sobre esse game Mas possivelmente amigos Em breve já teremos aí Um anunciamento do Black 2 Sabe por que jovens? Esse ano, foi essa semana mesmo Foi anunciado aí pessoal Que o Black aí chegará para a nova geração de consoles Na EA Access Para Playstation Xbox E PC Bom, no Playstation pessoal Não sei muito bem como funciona o esquema Mas possivelmente vai chegar também Mas então amigos Possivelmente aí Já teremos aí em desenvolvimento Um Black 2 Sendo desenvolvido pela Criterion Games Em parceria com a EA Games Então jovens Resta apenas esperar aí Informações sobre o novo Black 2 Então jovens Qualquer informação Qualquer notícia que sair Sobre o Black 2 Eu trarei aqui Para o nosso canal do Youtube Então jovens Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixa aquele like Deixa aí sua expectativa Para o Black 2 Então Eu vou ficando por aqui Vamos brother Até o próximo vídeo E tchau jovens